Salve galera, beleza? Kazuki falando. Hoje eu preparei aqui um compilado de respostas para as perguntas mais frequentes das minhas lives. Se você não sabe, estou fazendo live todo dia, às 18 horas, lá na plataforma Roxinha. Só você clicar aqui no primeiro comentário fixado, você vai ser redirecionado lá para a plataforma Roxinha. E às 18 horas eu faço live. E nas minhas lives, a cada 5 minutos, tem alguma pergunta aqui desse vídeo. Por exemplo, o pessoal pergunta assim, Kazuki, dei 50 tiros no banner do Vente. Não peguei o Vente, não peguei nenhum 5 estrelas. Agora no banner da Klee, vai continuar contando a partir dos 50 ou reseta? A galera pergunta, eu respondo, dá 5 minutos, alguém faz a mesma pergunta. Ou por exemplo, Kazuki, o que é melhor? Invocar de 1 em 1 ou de 10 em 10? Ou então, Kazuki, meu time é XYZ. Tá bom assim? Então eu queria deixar aqui as respostas para essas perguntas em forma de vídeo, para poder ajudar o pessoal da live, sempre poder ver esse vídeo aqui, quando alguém fazer essa pergunta. E também a galera aqui, que provavelmente tem alguma dúvida parecida, porque são dúvidas bem válidas, são dúvidas realmente interessantes de responder. O problema é que elas são muito frequentes, beleza? Então, não esquece do like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e clicar aqui no primeiro comentário fixado para assistir minhas lives lá a partir das 18 horas, beleza? Então, bora para o vídeo. Então vamos começar pela mais braba de todas, que é Kazuki. Fiz invocação no banner do Vente lá, vai contar para o banner da Klee? Segunda resposta da GM, sim. E se você olhar aqui, faz todo sentido também. Porque se você clicar aqui em histórico, você vai ver todas as suas invocações. E aqui, gente, ele não tem banner do Vente. Ele tem o desejo comum, que é o do mochileiro. Temos a oração do evento do personagem, que o personagem destaque era o Vente. Agora vai ser a Klee, depois pode ser o Chao, pode ser o Zang Lee. Desejo de novato, que é o desejo que a gente tem lá, que era o banner da Noelle. E temos o da arma, a oração do evento de arma. Então, acredito eu, e pela resposta da GM, sim, vai contar todas as invocações que você fez no do Vente. E não tirou nenhum 5 estrelas, vai continuar contando. Lembrando, gente, que cada banner tem o seu ponto de anti-azar. O que é anti-azar? Por exemplo, se você fizer 10 invocações, e na décima invocação não veio nenhum item 4 estrelas, seja personagem ou arma, o jogo vai te dar, por anti-azar, um item 4 estrelas. Se você vir aqui, no banner do mochileiro, que não é o banner do Diluc, clicar em detalhes, você vai ver, que se você fizer 90 tentativas, ou seja, na tentativa de número 90, e você não pegou nenhum 5 estrelas, por anti-azar, ele vai te dar uns 5 estrelas. Então, já respondendo aqui, várias perguntas em uma só aqui. Vai manter as invocações de um banner para o outro? Sim. Irá manter, segundo a resposta da GM, e também pelo que a gente percebe aqui no jogo. Beleza? Outra pergunta. Se eu tirar um item 5 estrelas antes das 90 invocações, mesmo que seja arma, vai resetar a contagem? Sim. Se você está lá invocando no banner da Klee, que vai vir agora, e você pegou uma arma 5 estrelas, ou você pegou um outro personagem, vai resetar, tá? Então, você volta do zero, você vai precisar dar 90 invocações para ter o anti-azar. Não quer dizer que você precisa dar 90 invocações, às vezes você pode dar mais 10 invocações e vira o personagem, tá bom? E outra que eu falei, gente, não existe banner do Diluc e da Jean. Muita gente fala, Kazuki, eu não quero invocar no banner da Klee, vale a pena eu invocar no banner do Diluc? Gente, não existe banner do Diluc. Novamente, se você vir aqui em detalhes, você não tem aquela setinha para cima. Se você estiver vendo aí, no momento, que está o banner da Klee, clique em detalhes no banner da Klee e clique em detalhes no banner do mochileiro. Tá vendo? Não tem uma setinha para cima, não está falando que a chance do Diluc e da Jean é aumentada. Isso aqui é oração comum. É, por exemplo, fora de banner. Quando a gente não está tendo nenhum banner, é um lugar que você vai invocar. Até que as moedas que a gente ganha aqui são diferentes, que é o familiar e tem o entrelaçado. O entrelaçado é só para banners e armas, banners de personagem e de arma. E o entrelaçado, que é para isso daí, e o familiar, que são para esses aqui, que geralmente eles dão para a gente em evento e essas coisas aí. Então, eu recomendo você atirar só na invocação do mochileiro com as gemas que o jogo te dá. Se o jogo te dá essa invocação, você vem aqui e invoca. Caso contrário, foca em banner. Outra pergunta que o pessoal também faz, mais uma em todas, é... Kazuki, se eu fizer 50 invocações aqui no banner do mochileiro e 40 invocações no banner da Klee, conta? Não, gente. Cada um tem o seu tipo de invocação. Por exemplo, a invocação do mochileiro, você precisa dar 90 tentativas aqui na versão 1.0 para poder pegar um item 5-estrela, como eu falei para vocês. Pode ser arma, pode ser personagem. Agora, o de arma é 80 tentativas. Eu não tinha visto isso. O de arma é menor. É 80 tentativas, você pega ali um item 5-estrela, tá bom? E lembrando sempre do anti-azar. O anti-azar de 4-estrelas são 10 invocações. Deu 10 invocações, não pegou, ele te dá um 4-estrela. E do de 5-estrelas, quando é o banner do mochileiro e o banner do personagem, atualmente está 90. E o de armas é 80. Então, cada um tem isso. Não adianta você dar 50 no mochileiro, 50 no banner da Klee, 50 no da arma. Não vai contar. Não é invocação da sua conta. É invocação em cada tipo de banner. Deu para entender? Então, acho que eu respondi todas. Recapitulando, sim, o banner da Klee vai contar os tiros que você deu no banner do Venti, né? Não existe banner do Diluc, da Jean, e não vai existir banner da Keqing, Kiki e Mona, que vai mudar essa arte, provavelmente, lá no patch 1.1. É só um banner que tem todos os personagens e armas aqui para você invocar com as gemas comuns do jogo, tá bom? E reseta caso você tire uma arma ou um personagem antes dos 90 tiros, né? Está lá invocando, você quer a Klee, veio uma arma 5 estrelas e resetou. Você vai ter que invocar tudo de novo. O legal é que, se você estiver invocando no banner da Klee e vira uma coisa que não seja Klee, uma arma, um personagem, o próximo 5 estrelas é garantido que é a Klee, entendeu? Que é o personagem do banner que a gente vai entrar agora. Mas se for Shao, essas coisas, então é garantido Shao. Ou seja, tá? Se você é um cara pé frio, o jogo te garante com 180 invocações o personagem do banner. Pior dos casos, 180 invocações você vai ter aquele personagem do banner. Então se você está esperando Shao, cara, guarda suas invocações até lá, tá? Que tem muita gente guardando Shao e eu acho que ele só vai vir ano que vem, tá bom? Bora para as próximas perguntas frequentes da nossa live. Outra dúvida bem frequente é sobre os baús luxuosos, né? E esses templos aqui também, sabe, que a gente abre com a chave? A galera, bem no começo, era mais frequente, agora nem tanto. Mas o pessoal perguntava, né, se o ranking de aventura que a gente tem aqui, né, o nível de mundo, influencia no drop dos baús luxuosos e nesses santuários, né? Gente, não influencia pelo que parece. Ou se influencia, influencia tão pouco que não fez diferença aqui, não. Bom, eu esperei aqui na minha conta, várias pessoas da live também esperou para pegar no ranking de aventura 40, esses templos, os baús, né? E eu comparei com várias contas minhas que eu fiz de re-roll, que eu fui pegando, explorando o mundo e pegando só os baús luxuosos. E, gente, o drop foi basicamente o mesmo. Então, rapaziada, tá liberado. Eu até recomendo, né, no começo do jogo, uma das primeiras coisas para vocês fazerem é caçar os baús luxuosos, os baús mais preciosos e luxuosos, que o drop não influencia, não. Dificilmente foi que eu dropei um artefato 4 estrelas, e artefato 4 estrelas no ranking de aventura 40 nem é tão importante assim. Eu comecei já a ter acesso aos artefatos 5 estrelas, vou mostrar para vocês aqui, né? Já comecei a ter acesso a bastante, né? No ranking de aventura 40 você começa a dropar bem, né? Então, até mesmo os 4 estrelas que dropam dos baús foram bem flopados. Então, rapaziada, corre atrás, se você está no ranking de aventura baixo, vai atrás de baú luxuoso, vai atrás desses templos, porque se estiver no começo do jogo e pegar um artefato 4 estrelas, vai ajudar bastante, vai deixar bem forte o seu time aí, tá? Então, tá liberado. Outra pergunta que é bem constante é sobre ranking de aventura. Como é que upa o ranking de aventura de forma rápida? Ou então, Kazuki, cheguei no ranking de aventura 30, né? Acabaram que as quests principais estão meio perdidas, não sei o que eu tenho que fazer, né? Já explorei bem o mapa, e agora, Kazuki? Bom, tanto para upar ali o ranking de aventura rápido, tanto para a galera que está ali no ranking 30, a coisa mais simples de se fazer é literalmente explorar mais ainda o mapa, tá? O que você vai ter que fazer? O que acontece? Esse site está aqui, embaixo, nos comentários, vou deixar aqui para vocês. Aqui, ele tem todas as localizações de tudo do jogo. Tem esse aqui que está em português, e tem o que está em chinês. Vou deixar os dois para vocês, o chinês está mais completo, mas está em chinês. Então, o que acontece? Existe muita quest que você provavelmente não fez ainda, tá? Tem a quest aqui da Ilha Secreta, tem quest que você pega no navio da Beidou, tem quest que você faz andando pelo mapa e pega no NPC. Por exemplo, aqui é a quest do Vermer, se eu não me engano. Então, eu recomendo muito vocês virem aqui e verem se você realmente fez todas as quests, né? Então, uma das coisas é isso. Então, você que está querendo upar ranking de aventura rápido, pega essas quests, que elas são fáceis muitas das vezes de fazer, tem guia aí no YouTube de como você completar, alguns são alguns puzzles, né? E funciona muito bem. Outra coisa é fazer o quê? Rota de baú. Se tem os baús que dão respawn, se eu não me engano, é esses dois baús aqui, né? Olha quanto baú tem no mapa, gente. Eu duvido que você achou todos os baús, né? Esses baús, muitos deles dão respawn, tem uma rota que você pode fazer, entendeu? O pessoal faz essa rota. Eu acho, ainda não trouxe vídeo pra vocês de rota de baú, porque eu acho que isso é muito pessoal, porque o baú, ele respawna de 24 a 72 horas, são 3 dias, né? E às vezes você estava explorando ali, abriu um baú, aí eu faço uma rota pra você, e você vai passar ali, eu falei que tinha um baú e não tem, aí você vem reclamar comigo. Resumindo, você tem que fazer a sua rotinha de baú. Então, você vai marcando onde tem um baú, onde tem um baú, onde tem um baú, e a cada 2 ou 3 dias você faz ali a rota, né, pra pegar baú. Então, se você quer pegar ranking de aventura, baú também ajuda bastante, beleza? Também pegar os anemônculos e os geôculos, né? Isso aqui também ajuda bastante pra upar ali a estátua. Provavelmente, né, você não completou tudo aqui. Se você completou todos os geôculos, você completou todas as world quests, e você completou as rotas de baú, não tem o que fazer. Não existe nada além disso que possa te dar ranking de aventura, a não ser comprar resina, né, com refil. Coisa que eu não recomendo pra quem tá no começo do jogo, quem é free to play, porque, gente, o jogo, né, o endgame é ranking de aventura 60. E é nesse ranking que a gente vai começar realmente a começar a comprar resina pra ter acesso aos melhores drops do jogo. Estamos no começo do jogo, a empresa tá fazendo aos passos ali, pequenos passos, as entregas das coisas do jogo, e, cara, ranking de aventura 35, que a galera tá, eu tô 40, por exemplo, é meio do jogo, né, o ranking de aventura 60 que realmente começa as melhores drops. Então é nesse ranking que um free to play tem que pensar em comprar resina. Se você coloca dinheiro no jogo, cara, aí o céu é o limite. Vai lá e compra, né, todos os refis que você conseguir fazer por dia pra você poder upar o ranking de aventura, né, mas quem é free to play não compensa nem gastar as resinas que você ganha gratuitamente lá com as missões do jogo e nem comprar com as primogênese, tá bom? Então, quer upar o ranking de aventura? Tenha paciência se você for free to play. Faça a diária, corre atrás dos baús, vê se não passou nenhuma quest, completa ali os geóculos, os anemôculos, cara, porque ter paciência em jogo de gacha é muito importante, tá? E quem é free to play precisa ter paciência, senão você acaba dropando o jogo porque você vai se sentir realmente travado. Então, é essa forma que a galera, eu respondo pro pessoal. Caça baú, vê as quests que você ainda não fez, você realmente já pegou todos os anemôculos e os geóculos do mapa todo, né? Aqui é legal nesse mapinha aqui, gente, porque você pode marcar, você pode vir aqui, ó, você coloca aqui, ó, marcar como encontrado. Aí você vai logar com uma conta do Google, né, você vem aqui e marca uma conta do Google, por exemplo, eu tenho essa conta aqui que é da minha conta principal, e ele já vai, né, mostrar pra mim, ó, todos que eu já encontrei, ele já escondeu, né? Então, por exemplo, se eu deixar aqui os anemônculos, tá vendo que estão todos marcados aqui, então significa que eu fui lá, né, a hora que eu falei, ah, peguei esse aqui, eu cliquei, marquei e coloquei marcado como encontrado, entendeu? Coloquei aqui, marcado como encontrado. Outra coisa também, as próprias shrines, né, que eu também coloquei aqui, ó, marcado como encontrado. Eu tava faltando uma, né, de Vend-Static, e eu simplesmente cliquei aqui e marquei como encontrado. Então é legal esse site que você consegue salvar, né, não só isso, mas minério, planta, animal, né, o que falta aqui pra mim, eu acho, são realmente os monstros. Aqui tem rota de monstros, você clica aqui, ó, ele fala, ó, pega esse teleporte, vai pra cá e faz isso aqui, entendeu? Pega esse teleporte, você põe o teleporte aqui, né, pega esse teleporte, né, pega esse teleporte, vem aqui, mata 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 aqui, e vem pra cá, tá vendo? Pega esse teleporte, vem aqui, mata aqui e vai até aqui. Então, tá sem o que fazer no jogo? Cara, vai coletar material. Isso aqui é muito importante, porque quando você chegar no ranking de aventura 40, você vai ver que precisa muito, de muito material pra você poder upar os seus talentos, e pra você upar, né, ali, é, muita coisa, tá? Então, tamo junto aí, nessa parte de o que fazer depois do ranking 30, que o jogo não desenvolveu pra gente, mas a gente fica viciado nesse jogo, e acho que fazer mesmo assim. Gente, esse tipo de pergunta, de time, de builds, né, qual é o melhor build pra personagem, é a mais frequente da minha live. A galera, tipo, às vezes tem duas, três dessas perguntas rolando ali no chat, e eu já tentei responder, né, tentar responder o máximo que eu conseguia. O problema é que essa pergunta parece que só é respondida pra pessoa que fez a pergunta, porque já aconteceu da pessoa me perguntar exatamente se tinha Venti, Fischel, Barbie, Shaolin, e perguntou se tava bom. Eu falei, não, tá legal, é um time bem interessante, tem bastante reação, o Venti é um personagem bem legal pra abismo e tal. Aí veio um cara e perguntou exatamente a mesma composição, eu falei, poxa, acabei de responder, né. Então é realmente uma pergunta bem exaustiva, né, porque a galera sempre pergunta e parece que só a pessoa que pergunta responde, e eu sou só uma pessoa, né, e tem gente que até dá rage, pô, tô aqui perguntando já faz um tempão na sua live, pô, Kazuki, né, não me responde, né, porque é uma pergunta bem complicada de responder. Eu poderia chegar e falar, não, sim, tá bom sua comp e tal, e nem prestar atenção, mas eu quero realmente dar atenção, se você tem uma dúvida, se eu li, eu quero tirar essa dúvida. O problema, como eu disse, ela é exaustiva, eu já percebi que se eu ficar respondendo muito dessas, eu começo a ficar cansado mentalmente, a live acaba fechando mais rápido. Então eu lhes apresento o Discord, temos aqui, né, uma comunidade de mais de 15 mil membros, eu acho que deve ter subido já. Gente, o link tá aqui embaixo, é só você clicar, você se torna membro aqui do Discord, é gratuito. E, gente, é o dia inteiro, o pessoal falando sobre builds. A galera pergunta aqui, ó, né, pô, tô pensando seriamente em trocar o buff do ritual real e colocar o gladiador. E aí, guys? Aí a galera vai lá e responde, tá ligado? E aí o pessoal fica trocando informação aqui de build. Então eu sou uma pessoa, mas a comunidade, muitas das vezes tem alguém com aquele personagem, por exemplo, a Keking. Eu não joguei com a Keking, mas às vezes tem alguém aqui que é bem experiente e pode jogar com a Keking, e pode te dar um baita de uma tutoria que eu não consigo te dar, entendeu? Então a comunidade acaba se ajudando. Aqui tem um chat de builds e comps, tem a parte de dúvida, tem a parte de links e utilidades que você pode ver aqui. Por exemplo, tá com dúvida onde você farma as coisas? Tem aqui, tá vendo? Tem a parte de planilhas, tem cálculo de dano, tem rota de mobs, tem sobre artefato. Mano, tem muita coisa no Discord. Tá vendo essa aqui, ó? Genshin ajuda. Cara, tá começando? Cola aqui, velho. Tá com dúvida de build? Vem aqui, ó, builds e comps. Troca uma ideia com a galera, entendeu? A galera aqui é o dia inteiro. Você pode ver que o chat não para, rapaziada. É o dia inteiro. Ah, Kazuki, mas ninguém me respondeu. Tá vendo aqui do lado? Tem uma staff. Essas pessoas passaram por entrevistas. Pessoas que estão, digamos assim, prontas pra te ajudar. São pessoas que passaram por uma entrevista que a gente viu. Quantas horas de jogo você joga por dia? Quantas horas você pode ficar no Discord? Qual é o seu ranking de aventura? Não são pessoas niubas. São pessoas dedicadas. São pessoas que jogam um jogo hardcore. Que às vezes tem até um conhecimento maior do que o meu. E estão ali no Discord pra poder ajudar. Cara, são pessoas muito, muito capacitadas pra isso. Então, eles resolvem muito dos problemas. Marca aqui algum da staff. Eles estão pra fazer isso daí. São pessoas incríveis, gente. Então, ó, palmas pra galera da staff. Eu já vi o pessoal resolvendo coisas, cara. Eu tô de olho. Não fico ali me metendo muito porque eu não tenho tanto tempo. Mas eu fico de olho vendo ali, né? O pessoal resolvendo, respondendo o pessoal. Gente, tem aqui, ó, do lado pra vocês usar. Outros criadores de conteúdo. Tem o Severance, o King, o Luger King. O Marquinho, que não tá online. Você consegue ver a galera que tá aqui. Então, tem chat pra você colocar a build, né? Então, muitas das vezes a galera... Pô, Kazuki, meu time tá bom? Bom, às vezes eu sou um só pra responder, né? Oitocentas, mil pessoas que às vezes cola lá no roxinho. Mas aqui, gente, tem oitocentas pessoas. Quinze mil pessoas que estão aqui, né? Ó, por exemplo, online. Eu não consigo ver aqui quanto tá online. Eu sou um zero à esquerda pra ver essas informações. Mas, membros... Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Só de pessoas normais, tem oitocentas e setenta e três pessoas. Tô no meu horário de almoço aqui. Então, só pra você ver, é meio dia e cinquenta e sete. A gente tem oitocentas e setenta pessoas online aqui no nosso Discord. Fora os subs, sessenta e cinco subs. Membros seis. Temos os boosters, que são pessoas que ajudaram aqui o servidor a streamar. Por exemplo, aqui, ó. Olha quantas pessoas estão no nosso Discord streamando o jogo. Muitas das vezes explicando sobre quest, né? Às vezes aqui, ó. Quer jogar co-op com seu amigo? Tá vendo, ó. Pega uma sala de co-op. Chama seu amigo pra jogar. O Discord é de graça pra vocês usarem. Tem a melhor qualidade de áudio. Tá no nível três. É o melhor servidor de Discord. Ah, mas eu tenho meus amigos numa sala privada aqui. Cara, vem aqui numa sala co-op, né? E se você for sub, tem a área dos subs aqui também. Olha que legal. Tem o Pergunte ao Kazuki. Você vem aqui e pergunta as coisas pra mim, entendeu? Então, você pode marcar aqui alguma coisa. Tem um chat do sub, que a galera pode conversar aqui, entendeu? Sobre sub. Então, gente, é bem importante, né? O Discord. Então, porque eu sou uma pessoa, né? Aqui a galera, são várias pessoas pra te ajudar. Então, tá bem perdido no jogo? Vem aqui no Discord aqui. Se sair um vazamento, sai aqui primeiro. Sai primeiro no Discord do que no meu canal. Se sair alguma coisa, alguma notícia de banner, sai aqui, tá? Tem um guinche em geral que a galera fala um monte de coisa, tá? Então, gente, é só você colar no Discord. Tem aqui o clique aqui embaixo. Você acessa o nosso Discord. Tá? Cuidado, né? Tem salas aqui de áudio. A galera fica realmente ali falando. Tem todo tipo de pessoa. É público, tá, gente? É público. Não é privado. Então, tem pessoas que vão falar palavrão. Vai ter sala que a galera vai estar gritando, bagunçando. Microfone aberto. Recomendo você tentar entrar numa sala mais privada com seus amigos. Se você gosta disso. Agora, se é da bagunça, gosta da cachorrada, tá ligado? Mano, entra na sala aqui, ó, de voz 1. Mano, ou na sala de voz aqui. Mano, a galera tá o dia inteiro, velho, falando de Genshin Impact, tá bom? Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, né? Aí a todos vocês. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. E cagado pra caramba, né? E é isso aí, gente. Um grande abraço. Valeu, falou. E até mais. Fui! 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 Obrigado.